Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. É, nós vamos dar um pulo lá dentro. Já dá uma vez de dar aquele... Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. O bagulho, beleza? Demorou. Tá, vai. Passa, assa, assa. Porra, porra, que eles vão lá. Posso falar pra eles lá? Ô, vamos ter um... Se tiver brancado lá, que eu mandei essa gente aí. Tô chegando lá, um levou lá, dois polen lá. Já tô aqui já, já tô aqui já. Louco, louco. Tem que vir por trás, tem que vir por trás. Tem que vir por trás. Bem vinho, viu? Bem vinho, como é que é bom? Como é que é bom, ô... Tá feijada? Tá feijada? Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. O eco aqui tá violento, hein? Mas quem que será que tá com o eco? Será que será que tá com o eco? Não sei, não sei. Agora todo mundo que fala tá com o eco. A voz deles é aqui na frente. Acabou as contas X aí, ó. Alguém deve tá com a televisão. Acabou, já vi, já vi. Não, as contas X aqui do... Do lado do casquelo, não atrapalha a nós. Será que eles têm alguma coisa? Eu preciso defender a tapejada. Onde você tá indo, Hancock? Onde você tá indo, Hancock? Eu tô aqui no castelo. Dá uma olhada. O portão tá aberto lá, o... Bom, cadê vocês, rapaziada? Eu tô aqui já. Contigo. Cadê você? Você tá aí já? Tá aí já. A chamada deles. A chamada deles. Os correntes estão atrapalhando aqui a visão. Atrapalhando. Vou dar a volta por trás. Vou dar a volta por trás. Deixa eu ver se tem mais algo do rapazado X aqui. Eu tô aqui. Tá na base ainda, Dede? O metralha tá abrindo o portão aberto já. Dede? Oi. 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 O metralha tá na frente. O metralha tá numa sede de raid que ninguém imagina. É verdade. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa aqui dentro? Não. Tem alguma coisa aqui dentro? Tem alguma coisa aqui dentro? É, eu tô descendo aqui embaixo, por enquanto não tem nada não. É drop vermelhinho. É drop vermelhinho. Ah, gastaram metal em tudo. Passais ou vocês estão indo lá agora. Esse metal. Ó, ó, já tô luteando, hein? Já tô luteando, tô pegando milho aqui. Olha que daora, mano. Aí sim. Embaixo tem girador. Tem roket aí ou rock rocket? Tem roket aí ou roket? Não. Tá onde? Achei. Achei. Tá lá. Tá lá no... Aqui ó. Tá lá na coisa lá. Você tá entrando do lado de trás aqui? Qual armário? Não sei. Nem ideia. Tá no... No copo. Do lado das... É a frente. Você tá atrás? Vamos lá. Vamos entrar por trás. Traz pra frente. Cê é louco. Muito gerador ligado. Hum... Não fala isso não. Se você entrar já vai ficar empolgado já. Vocês falando que vão entrar por trás. Calma Itália, calma. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cachoeira. Chegamos aqui já, ô... Ô, Hancock. Vocês tem que defender a tapejara. Porque se eles matarem a tapejara aí já era. Os moleques de dragão vão pegar a tapejara aí. Vai... É, vão matar o dragão. Vai matar a cover aí. Cuidado, hein. Hancock tá com a tapejara... Não tem mais lançador não, ô, Zévalo. Não tem lançador aqui não. Tem, tem sim. Tá dentro de algum bicho aí. Pode procurar. Tem que ver onde cê tá, Bruno. Tem que ver onde cê tá, Bruno. Tô aqui atrás onde cê tava na montanha azul. Atrás da voz dele. Olha, eu acho que eu vi aqui... Eu sei que ela... Eu acho que eu vi aí nesse... Tô indo pra aí já, hein, Bruno. Tô indo pra aí já, Bruno. Tô indo pra aí já, Bruno. Vou quebrar essas plantas ali. Ó, tem um dragão ali, Bruno. Eu não tô vendo não. Só uns dois lançadores a mais aí, ou já dá pra brincar lá. E eu vou lá limpar a água. É vocês. Boa catinho. A gente tá pela parte de trás aqui, ô, Hancock. A gente tá... Hancock fez bastante lançador. Tem umas contas aqui, cê... Cê liberando elas aqui, já era. Acho que tem um cara inteiro aqui querendo me pegar aqui, é. Ah, mata. 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 Ô, Dedé. Tá tapejado ali, gente. Cê quer que eu vou aí? Cê quer que eu vou aí? É, vem, vem. Espere aí, vem. Tô usando. Tem o Quetzal de Guerra aqui? Tem o Quetzal de Guerra aqui? Tem, só que isso aí cê vai ter que ficar meio longe. Porque se cê ficar perto dos meninos aí, vai matar isso. Ah, então eu vou de grifo, então. Grifo dá pra... O dragão, né? Mais fácil, não é? Ah, mas tem que avisar quem que é quem aí, porque eu vou saber quem que é quem aí. Eu vou chegar metendo sarrafa. Ah, não sei se cê for bom de piloto de dragão. Ah, não. O dragão, ele não faz a curva, não. É melhor ser vindo de encontros de guerra por enquanto não, hein? Ah, então deixa... Pegaram o quê? Pegaram o quê? Pegaram o quê? Fiu? Fiu? Faz assim, eu vou... Eu vou... De grifo. Eu acho que o grifo dá pra arrebentar mais fácil, né? Ah, cadê o Saz? O Saz vem acompanhando também, né? O Saz tá lá dentro da base. Tá lá dentro da base. Ah, o Quetson... O Quetson é brinquedo dele. Eu fiz pra ele. Então, Saz, o Quetson tá aqui. É seu. Pode pegar. Fica à vontade. É esse é trouxa. É esse é trouxa. Aí o dele vai com o que ele achar conveniente. Acho que é deles. Acho que é deles. Acho que é deles. Vou de dragão. Vou de dragão. Mataram aqui, ó. Mataram aqui, ó. O foda de não ter aliança... O foda de não ter aliança é por causa disso, né? Você não sabe quem é quem, né? Você não sabe quem é quem, né? Não, mas eles colocaram o coração diferenciado. Diferenciado. Como assim? Como assim? Boa. Eles colocaram as cores. Eles colocaram as cores. Não, é que a gente vai saber quem é quem. Ah, mas eu não sei, né? Eu tenho que saber quem é quem. Ah, os cara tá pegando você, né? Eu não quero ir, eu não quero ir, eu filhado. O que é? O cara tá de piteio, o cara tá de piteio. Onde você foi, Roncoc? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui em cima do saco. Eu tô aqui em cima do saco. Tá, o... A gente tem que ir lado a lado. A gente tem que ir lado a lado. O Calvino tá vindo aí? O Calvino tá vindo aí? O Calvino tá vindo aí? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pô, pô. O Dragon tem um parado aí, ó. O Dragon tem um parado ali, ó. Ô, Roncocco, você tinha feito bastante rocket, mas não achei nenhuma lá, não. Eu não sei aonde é que eu pulei. Daqui, dagão. Era um... Daqui, dagão. Pera aí. Pera aí. Putz, vai. 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 Pera aí, deixa eu ver, achou aí? Tem que procurar um daqui, procurar um daqui Isso É uma coisa de falar Fazer lançador Só mais uns dois lançadores, já ajeitava Viu? Tô vendo o dragão de vocês Tô vendo o dragão de vocês Tô vendo o dragão O meu dragão tá subindo muito Eu tô meio A risada de raio Vocês não tão conseguindo pegar um dragão Vigar um dragão, virar um dragão Fazer mais aqui Fazer mais aqui Mano Mano Tem jeito que os caras matam tudo Tá bom, Rococo Tá aqui dentro do Tá aqui dentro do flex Então beleza, já era, vamo lá então Tô descendo aqui Vamo lá, Rococo Não, é só Deixa dentro do quest E se caso morrer Se caso morrer Leva uma caninha Tem cama aí? Tem cama aí? Deixa eu fazer um Não 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 Tem caminhão Não Tô Entendendo aqui ó Vai morrer tudo Vai morrer tudo Vai na spyglass Onde tem palha aí? Palha daquele daquele cabeçudo lá perto do da fabricator da fabricator Beleza Lata em palha Eu acredito que eu buguei Buguei Onde que você está? Onde que você está? Estava em cima dele Vamos ficar esperando ele aqui Se eu sai Ah, você sabe onde é a base o metralho É ali aquela pra frente que a gente foi? É, mas estamos indo pra lá porque o grifo é bem mais rápido Então você vai fazer a câmera e dá tempo de você alcançar a gente aí Tá, deixa eu fazer também um... Ah, ah, ah Vocês caíram dos bichos Porque eles não agressam É só correr pra mim Sim Você é louco É louco É Vai retando aí O senhor sabe onde é que é a base, né? Não, não, nós vamos na size Um pouco mais a frente Lá naquele drop Lá na frente Lá naquele drop Ó, os caras estão pegando de pideira Os caras estão pegando de pideira Vai matar tudo Fica tranquilo Vocês estão atrás de filho aqui Ah, aqui está tudo sob controle Cadê tu e B? Cadê tu e B? Ô, vocês estão aqui na montanha Estão aqui levando dano e vocês estão aí mal longe, viado Cadê tu? Eu estava reclamando Eu estou na montanha aqui Os dois de baixo Estão aqui, estão aqui Essa... Eu não vou estar onde eles já tinham entrado com os golems É mó dito, mano Eu estou com os golems Os golems também, louco Calma aí, eu vou descer, eu vou descer Eles estão no neutro Vixe, morreu O Kratzer morreu O Kratzer morreu O Kratzer morreu Vixe, eles estão na base Vixe, eles estão na base Na base não, eles estavam aqui A Hunter é aquela das pirâmides? Que tem uma pirâmide É, é a da frente Ai caralho Não, mas vai em qual? Dede Oi, tem uma pirâmide Ah tá, mas a Saz eles estão Retornando aí, estão no esquema aí Eles que estão retrucando lá Ah tá Tô tentando pegar o dragão aqui É tu que tá no dragão de poise aí? Não, não, não Vamos chegar Tem um dragão rosa Tem dois piteiros aqui É, o rosa aí Matou Vamos chegar Ó, tem dois dragão ali Tem mais uns par de dragão pousando Como que eu vou fazer aí? Eu vou chegar já de boiando ou eu chego... Matar... Nós temos que saber quem que é os aliados, né? É, tem... Já tá, tô vendo danos ali já, hein? Ô Dede, essa é a briga Ó, tem um dragão aqui, eu não sei de quem que é Eu tô pegando com o bicho de choque deles aqui Pode encostar, pode encostar Ajudar o David aqui Eu tô quase morto, eu tô quase morri E veio como assim Aqui ó, aqui é o dragão do David Ó, esse aqui é o aqui embaixo Ó, esse aqui é o aqui embaixo Calma aí Não, 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 não Não, não, não Ah Até cá amanhã, até cá amanhã Então, cara... Então, cara de piteiro aqui pra teu contra-elado De veneno verde O de piteiro pode matar eu tô com o dragão de pós é, todos de piteiro você pode matar todo mundo de piteiro pode matar todos de piteiro pode matar eu tô com o dragão de pós eu tô com o dragão de pós tá fazendo estrada sai fora tira rosa sai fora tira o piteiro daí tá rosa tá deixa eu ver aqui ó tem um piteirinho rosa voando ali ó já era o dragão já era o dragão já era o dragão eu vou eu vou de bombeira piteiro rosa oi 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 tenta quebrar essa essa planta lá atrás que a gente entra pros gorem eu tenho que saber aonde que que atacar aonde que vocês estão calma aí vamos ver como é que tá um dragão e grifo e grifo eu tô atraso de um dragão eu tô atraso de raiva de vocês raiva de vocês é é sai 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 de trás oi oi é oi é oi eu tô aqui no golem nossa é oi é oi é oi eu tô aqui no golem aqui ó é eu sim a gente tem tapejado a gente tem tapejado beleza tem aquele dragão ai sou eu porra pousa de piteiro pousa de piteiro tem um bichinho em xarope aqui tem um bichinho em xarope aqui oi 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 você tá atacando golem você tá atacando golem vai pro pau dede vai pro pau dede vai pro pau dede pedrada arranca 3 em casa eu tô atirando de mim oi 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 quem que tá de raio aí oi 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 tira o coito daqui vai pro pau na casinha é que eu vim pro lado e tu veio pro meu lado aí bó agora a gente tá aí ó eu tô aqui tentando quebrar as contratinhas vai ter um cara de grifo tá é eu é eu não é ah tá ah tá o que nós fazemos por camada Eu vou fazer uma camada, você deu um vasco na interior, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar Ó, 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 ó Aí vem de poison lá na base deles, ó Tá indo aí, tá indo aí, tá atacando o Tapejara Eu sei, eu sei, tô correndo, tô correndo Eu vou aí pra cima, eu vou aí pra cima Vou tentar pegar ele, vou tentar pegar ele na base Tem alguém de dragão aqui, tem alguém de nossa tribo aí? Eu sou de dragão de poes, mas ele tá sem vida, eu tô sem vida Dá uns roquetasso aqui, desfira ele, desfira ele, desfira ele Tem um cara, viu? Olha o cara de grifo aí, viu? Tem um, ó, tem um dragão, tem um dragão de raio que tá me levando pras torretas lá Eu acho que eu vou cair, viu, acho que eu vou cair, viu Tentar ver aqui por baixo, aqui Nossa, tem um, eu acho que tem um golem de raio que táごlem Eu lembro, não vou tricca aqui Eu troca de dragão? Troca de dragão? Troca de dragão Troca de dragão Nós tem que fazer de camada, porra Fia porra Vou trocar o dragão Matei, matei Boa Olha o grifo dele Não vai conseguir alcançar o grifo dele Isso não vai ter jeito Tenta quebrar Tenta quebrar O cara ta acertando É, ele também veio me atirar aqui É, ele também veio me atirar aqui Se eu fosse as plantinhas aqui mordidas Eu consigo quebrar o portão Vamos embora Olha esse dragão de raia aqui Ah, é o David Ô David Tem um grifo Tem um grifo aqui em direção à base Nossa, tomei tiro pra caramba Eu consegui matar o meu dragão Saiz, eu to junto com você aqui Pra recuperar um pouquinho de vida Tenta chegar na base Não dá, eu to perto da base Eu to perto daí, eu não vou conseguir O cara ta saindo Tira de sniper em mim aqui Não vou conseguir chegar na base Não vou conseguir chegar na base Tô esperando vida Tô esperando vida Caramba Tenta chegar perto da base Tira de sniper em mim aqui Tira de sniper em mim aqui Tira de sniper em mim Tira de sniper em mim aqui O grifo tá... Eu preciso ter espaço Pra quebrar as plantas aqui Porque eu chego lá, os caras quebram lá Sou eu Olha o cara de grifo, olha o cara de grifo, olha o cara de grifo, olha o cara de grifo. Aí é o metade. É eu, é eu. É eu, é eu. Vou descer aqui embaixo, ó. Olha, os caras tão atirando um strike, um strike, um strike por isso, um strike por isso. Tá, vou tentar abrir umas brechas aqui. Eu? Eu. 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 Mata um bichinho pra comer aqui. Mata um bichinho pra comer aqui. O Hacock. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É só quebrar essa. Vai dar aéreo, vai dar aéreo. Cê quer pegar? Ah, pera aí, fica abaixada, fica abaixada aí. Eu vou por aí. Beleza. Oh, cadê o marido? Cadê o marido? Cadê o marido? Eu consegui dar fuga, eu consegui. Tô chegando na base. Tô chegando na base. Tô chegando na base. As pantinhas tá aí à esquerda. As pantinhas tá aí à esquerda. As pantinhas tá aí à esquerda. Aproveita, pega, vai. Aproveita. É, eu tô com bastante aqui. É, eu tô com bastante aqui. É, eu tô com bastante aqui. Eita. Tem cara de gripe aqui. Eita. Deixa eu... Vou colocar a cama aqui, ó só. Dá uma segurada aí, peraí. Coloca a cama aqui. Coloca a cama aqui, né? As plantas lá. As plantas lá. Tem umas à direitinha aí, sem perceber. Tem umas à direitinha. Tem umas à direita. Tem umas às direita. Tem umas à direita. Tem que conseguir pegar elas. As de cima também tá enchendo sabida. Pronto. Pronto. Peraí, o ô, arranca, o quadro da tira lá? Eu levei o tiro de, levei o tiro de torrente. Quem é que tá com o Vitoria em Rosa? Vitoria em Rosa. Olha o que coisa que tá aí, olha lá. Tá destruindo tudo? Tá destruindo tudo? Tentar destruir as plantinhas. Tentar destruir as plantinhas. Já destruiu. Já destruiu. Segura a casa. Eu tô tentando pegar aqui. Tão tá agando pau. Tão tá agando pau. Tão que tá agando é. Tão que tá agando é. Tão que tá agando é. Boa, boa, boa. Boa. Vem, Marcinho. Vem, Marcinho. Vocês ativam aí. O problema é que eu tô sozinho aqui. Tô fazendo o resto das balas. Coloca nas plantas. Mas eles não vão te atarar. Porque a gente tá matando. Se você tiver comida no dragão. Cadê ele? Acho que tá outro. Acho que tá outro. Tira. Tira. Torre. 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 Mete o sarrafo. Mete o sarrafo. Mete o sarrafo. Para, daí eu já entro aí. Beleza. Beleza. Tem um cara que ele tem a... A leita do cut. Ó, segura aí. Segura aí que eu vou dar mais tiro. Vou dar mais tiro. Já cai. Ó, tem um... Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Nossa, para o... É, não tá no... Tô pitirando o dono. Quero cortar não. 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 Tomei tiro, tomei tiro. Tomei tiro de snide, beleza? Tomei. 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 Falei para vocês tomarem cuidado. Falei para vocês tomarem snide. Falei para vocês tomarem snide. Calma. Calma. Ó, é assim... É assim, o... Tem bastante planta x a partir de cima. Como é que a gente faz lá? Como é que a gente faz lá? Tá bem, cara. Só que eu quero ficar defendido. Só que é o seguinte, eu vou... Eu vou tentar... Eu vou tentar estourar lá, peraí. Com a Rocket. Cê viu que... Cê viu que... Os caras tão dando tiro de Rocket no... 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 No Ketson. No Ketson. Então, não... No Ketson. Por isso que eu preciso... Davison, bota um pouco de comida aqui no meu quarto. No meu quarto. Peraí, deixa eu pegar a comida aqui. Peraí, eu vou pôr comida, eu vou pôr comida aí. Tô vendo o dragão vir, tô vendo o dragão vir, né? Ó, o dragão. Ó, o dragão. Tá com o... Dragão de raiva aí. É, tá com o choque, mas não funciona. Coloquei carne aí, mas não é o suficiente, né? Ó, é... Ó, plantinha X. Plantinha X. Levou, elevou? Pega os Bronto agora? Pega os Bronto agora. Taca Rocket, Taca Ro subd! Ó, peraí, peraí, peraí. Proteção aí, proteção aí, eu vou... Esse canto aqui que nós estamos, só atacar o Rapid Pega os brontos que já tá meado já O Dark eles vão querer vir, o Dark eles vão pegar nós Vocês não disseram... Dragão de raio? Eu tô atirando aqui Vou indo por baixo aqui do Quetz fazendo um Kidak Pegue qualquer um aí O Faísca Errei, errei, errei bonito Olha o cara aqui, pega de raio Pegue ele, pegue ele Vai, vai, vai Boa a metral Tá, tá destruindo todas as plantas X, né? Pelo menos as plantas X fica mais fácil Levanta o buraco Vou levar aqui o Red Vou levar o Red Tô voltando com o de raio Leveu o Red Leveu o Red Leveu o Red Tá, só Vai vir pro Brown Eles, 3 BOP, 3 BOP Vou tornar pra mim Não Eu paguei né? Eu paguei né? É o que ele está atingido Eu paguei né? Olha depois, olha depois Olha depois, olha depois Eu li, riu Então deixa que você acertar Digam a 2 play, play Olha o grifo, não Olha, ele tá vindo de grifo Tá vindo de grifo, tá vindo de grifo Urubu morreu, Urubu Urubu era de trovão Tem que pegar o verde Ó, o piteiro tá querendo vinho Ô, Sais Você chegou a ver lá o piteiro rosa Tem um piteiro rosa ali Ó, o coisa tá indo O Quetzal O Quetzal tá tomando tiro Pronto, acertar o senhor Tem plantinha aqui ainda É do outro lado, é do outro lado Quem mais aí? Cadê o Tamador? Tá aqui do lado Aí sai dragão, se o dragão é parceiro sai fora Então os dragões podem, os dragões podem Alguém da tribo aqui vem ajudar velho É, vem ajudar aqui os dragões aqui Pega os dragões aqui Eu já cheguei aqui Dá palo nos dragões Dá palo nos dragões Manda pra casa Depois nós domas de novo, manda tudo Dá palo nos dragões Se eu trazer o gigante aqui, traz o gigante Vai mesmo Uma mordida vai fazer bosta aqui Nossa Boa, boa Eu? Mais um bronto Só matar esse daqui Boa, mais um bronto Boa Nossa, tá lagando o servidor Tá lagando o servidor O cara tá famando de bola Nossa BG Agora é só tomar o dano aqui ó Agora é boy Agora é boy Mate os rex deles Cuidado Cuidado Foi mal, foi mal Foi mal Opa 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 Fui Fui Ele matou a dragão Ele matou a dragão Já destruiu tudo O Saiz, onde é que você está indo? Vai pra cima? Vamos entrar lá ou não vamos? Vamos entrar lá. Seu Saiz. Seu Saiz. Espera aí, espera. A planta X, olha. A planta X está dentro de mim aqui. É, estou desesperado. Só vocês defendem eu aqui. Eu aqui. Provocamos aí. Caramba, velho. Isso é louco. Lag morto. Lag morto. Lag mesmo, cara. Pegou um. 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 Ó. Ô. Ô. Calvino. Eu. Eu. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer. Vou descer. Afasta o seu. Seu Saiz. Seu Saiz. Se afasta. Se afasta. Se afasta. Se afasta. Se afasta. Se afasta. Se afasta um pouco, rapaz. Ó. Tá gastando bala. Tudo ali tem que matar com outro. Deu. 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 Eu vou pra mais. Vou trazer um dragão lá. Eu tô cuidando dos golem. Tô na volta deles. Pega as águias. Pega as águias. Pega as águias. Na planta X, ô metralha. Tenta acertar a planta X lá. Beleza. Ô metralha. Ô metralha. Ô metralha. Ô metralha. Ô. Ô. Beleza. Ô metralha. Deixa eu pegar mais rocket aqui. Tem dragão. Tem dragão. Tem dragão de nós aqui. É eu tô embaixo do... Do outro. Quem tá de naipando aonde? Quem tá de naipando? Eu tô indo lá de novo. Ah os caras tá indo lá de novo. É ele tá indo lá de novo. É ele tá indo lá de novo. É ele tá indo lá de novo. Cê tem aqui que quiser agora. Cê tem? Cê tem aqui agora. Cê tem aqui. Cê tem aqui. Cê tem aqui. Cê tem aqui. Peguei! Peguei! Caramba! Tapou! Tapou! Oh vai! Arrancoca! 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 Que eu quero de Teresini! Eu quero de Teresini! Ó! É o seguinte! Eu vou tentar atirar aqui! Com a Rocket! Tá atacando o Golem! Vai lá! Teresini não! Teresini não! Teresini não! Pode matar! Pode matar! Teresini não pode matar! Ele tá no Dragão! Ele tá no Golem! Ele tá no Golem! Mata! Mata! Mata aí! Mata aí! Mata aí! Mata o Golem! Mata o Golem! Uuuu! Ae! Boa! Agora tem que destruir o resto das plantas X do outro lado lá! Ó! Levei um tiro! Ó! Levei um tiro! Eu também ó! Tô levando ó! 100 ó! Tá dando 100 de tiro aqui ó! 100 de dano! 100 de dano! Ó! O Bronto já era! É! Tô levando todos os braços aqui! Tô levando todos os braços aqui! Tô levando todos os braços aqui! Tô levando pra ti! Alguém pegou pra mim! Alguém pegou pra mim! Tô levando! Tô levando! Eita! Errei! Errei bonito! Não, Coques! Você tomou tiro de novo! Não, Coques! Você tomou tiro de novo! É! Tô levando! Tá ligando! Tá ligando! Tá ligando! Mais um Bronto! Só falta o último Bronto! O último Bronto! Já tô aqui! O Bronto já vai cair! Ele botou umzz! iego Light Peyraseira Pegou de dragão! Pegou de dragão! Go! Cairo, Bruno! Gio maisinha! Lírio! Cairo o Peng nicht! Cairo! Caso ele! Pabufuam! Pegou de dragão! Tô de cima orada! São todos nós plantengas! Tô sem as plantas existas aqui! Eu tô levando! Eu to levando aqui Ixi, muito baixo Muito baixo Eu vou mais para trás Isso Eu to indo na proteção do Quetz aqui Eita, agora tomou tiro A isca morreu? A isca morreu Ah, foi nós que matou Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo A não ser que eu puxo A não ser que eu puxo Levei tudo Sai golem, sai golem Relaxa, relaxa Boa Caraca velho Boa golem Boa golem Ei Tô indo lá 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 Tô chegando de grifo planta x está em cima da base em cima da base eita 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 eu vou tentar pegar de cima lá boa 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 as planta x já era tem do outro lado ainda tem mais duas lá acho que eu fiz cagado em nossa tem muito bicho em cima de mim já a planta x já era está em cima da base socorro tem muito bicho em mim não tem como eu estou travando aqui nossa morreu a minha planta x não consigo mexer ah eu matei o serra que foi mal nasce ai na cama ai nasce ai na cama ai o o o pera aí dá pra pegar o lute lá roncoco só defende meu o o onde é que está onde é que está nossa eu tapejada foi morto o inferior relâmpago caramba o 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 Pega o loot lá Pega o loot lá Pega o loot Nossa, estão todos os bichos em cima de mim As plantinhas X eu estou tentando aqui Pegou, Hancock? Pega o loot 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 Eles mataram Eles mataram Me ajuda aqui Matou o dragão de raio Matou o dragão de raio Está estrada Está estrada Eu vou morrer Eu vou morrer Sozinho aqui Não tem como eu sair Não tem como eu sair Não tem como eu sair Tem muito bicho na frente Eu não consigo fazer nada Só que eu estou levando tudo Eu levei dois bichos Eu vou deixar meu loot Lá na base A tapejada morreu A tapejada morreu Morreu Puts Matei a tapejada dos caras agora Outro ré Até o pinteiro Alguém me ajuda aqui Mete balenha Tem uma lança Boa garoto Boa garoto Eu estou escolhendo a venda da praia Não é venda da praia Seu pai Oi Deixa eu morrer lá Eu vou botar um loot Eu vou morrer nesse vídeo Eu não sei se cabe Quer bala aqui, Rancorca? Tô com as balas aqui. Não coube tudo que eu saí, não coube tudo que eu saí. Dropa aí que eu pego, dropa aí que eu pego. Morrei, morrei, morrei. Hora que eu morrer, hora que eu morrer. Estelo? Estelo? Pô, velhíssimo. Caramba, já tá com 40 minutos de gravação já. Destruí-lo, destruí-lo. Vai derrubar o sagor aqui. Vamos lá, pode derrubar tudo aí. Vou pegar um shot aqui. Vou sentar o dedo nesses caras. Eu tenho lançador aqui, vem aqui. Já tô atirando. Dá uma piranha, dá uma piranha. Já tô metendo o sarrafo, já. Não sabe, eu vou ficar escolhendo morrer. Eu vou afetar, acho que o Bill tá parando ali. O Bill tá moscando, velho. Tá dormindo. Ô, Bill. Ô, Bill. O Bill fica parando aí, jogando com a piranha. Vou destruir aquela torre lá, Rancorca. Eu tenho uma torre agora lá. Eu tenho uma torre agora lá. Olha os bicho vindo, olha os bicho vindo! Está fô, está fô! Traz mais para perto aí. Olha os bicho vindo! Olha os bicho vindo, moleque! Olha os bicho vindo, moleque! Que lindo! Que lindo! Lá em cima agora, tu larga nas portas e pula pra cima. Vai! 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 Vai cair! Olha o futebol, olha o futebol! E por acaso... É esteja! É esteja! Vai gastar as balas! Vai gastar as balas! Deixa que chega aqui e pega! Pega os vistas! Pega os vistas! Pega os vistas lá e vem pra cá! Pega os vistas lá! Não! Não! Não explode lá não, mano! Os caras, os caras retardaram e vêm correndo! Os caras fizeram o quê? Os caras fizeram o quê? Veio correndo pra tentar subir no encerrola! Correndo! 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 Oh! Deixa eu falar pra você! O grifo de meu aqui sumiu, cara! O que que sumiu? O grifo? Ah! Está ali do lado aqui! Você é louco! Olha a águia rosa aí de quem! Minha base principal não! Pode matar! Enemigo! 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 A gente tem que cair da frente! Esse aqui é de baixo! O cara é de águia! O cara é de águia! Uau, ok! Não caia! É! Estou tentando, ok? Estou cryptos! Não caia! aron! L أوhe, AGROANA! Dá um RAI nele aí pra ele dormir! O Bion, o Bion Você voltou base? Eu saio? Isso não, eu saio Deu um pouco mais pra frente pra tentar pegar a águia lá Tô aqui pra frente você faz Ah, atirou... Ai, quase pegou na águia velho Tenta pegar as pontas que tá aí Temos na águia Ué? Você tá morrendo? Não, não, não Não, não, não Essa aqui não é a base principal deles, não? Não é a base principal deles Acredito que é assim Tem uma dentro da cachoeira Ah, não, não, não É ali, a base dele A principal é a gente Eu acho que dentro da principal tem uma base de esteve Aqueles dragão que tá morrendo Aqueles dragão que tá morrendo É deles, é deles Ai, tomei Peguei, matei o Zé Zé ou matei? Matou o Zé pequeno? Matou o Zé pequeno? Nossa... Foi eu que morri Eu caí Era ele, ó Foi Eu caí Ô, seu saque Tchau Tchau Tchau